Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Thalita Mondoni. Primeiramente, eu já vou pedir pra vocês deixarem seu like e compartilhar com todo mundo pra gente crescer a cada dia mais aqui no YouTube e crescer a cada dia mais a nossa família YouTube, tá bom? Gente, tô tentando gravar em ambientes diferentes da minha casa, até porque eu tava ficando muito monótono, né? Só aquele fundo rosa, fundo branco. Ai, gente, tava cansada. E a notificação do celular não para, né? Se vocês gostam, então, que eu vario, assim, esses fundos, faço em ambientes diferentes da minha casa, deixa nos comentários pra gente trazer sempre conteúdo melhor e crescer a cada dia mais aqui juntinhas, não é mesmo? Bom, chega de bate-papo e bora pro vídeo. Meus amores, hoje eu vou fazer a resenha de um produto que eu estava mega ansiosa e que eu recebi na caixinha da Glambox desse mês de fevereiro, que foi esse Serum Facial The Skin Soul. Como eu falei, é a marca The Skin Soul. Ele é um Serum Facial Cellular Renway. Eu não sei se é assim que fala. Auxílio da renovação cutânea, hidratação intensa e profunda, uso diário. Ele contém também 30ml. Então, essa basicamente é a apresentação do produto, tá? Vamos ler aqui, então, a parte de trás, gente. Ele é um Serum Facial Cellular Renway. Contém uma consistência leve que se adapta tanto à pele oleosa, mista ou seca. Eu acho isso muito legal, até porque as pessoas têm vários modelos de rosto e de pele e cada pele é de um jeito, né, gente? Então, isso é bem legal quando é acessível pra todo mundo. Sua rápida absorção pode aumentar a luminosidade. Esse procedimento auxilia o processo de renovação cutânea, removendo as células mortas e envelhecidas das camadas mais superficiais. Estimula a propagação de células novas. O vigor e a hidratação da área aplicada em sua composição conta com extrato de cártamo e ácido hialurônico, conferindo alto poder de hidratação e regeneração cutânea. Modo de usar, aplique uma vez ao dia sobre a pele, previamente limpa e seca, e com as pontas dos dedos, distribua suavemente pelo rosto. Deixe agir de 1 a 3 minutos. Após o uso, siga seus cuidados diários com o uso de hidratante e protetor solar. Bom, vamos lá então pra testar esse produtinho, né? Li aqui basicamente o que ele faz na nossa pele. Eu nunca testei, tá gente? É um vídeo de primeiras impressões. Como eu sempre falo pra vocês, gente, eu não curto muito vídeos de primeiras impressões. Mas esse tipo de produto, produtos em si, na verdade, de cuidados de pele, é um produto que eu tenho que usar por muito tempo, muito, muito tempo, pra eu obter um resultado. E diariamente. Então, não adianta eu usar duas semanas, vir aqui e falar pra vocês, ah, meus amores, é, esse negócio aqui foi maravilhoso, ele arrasou na minha pele, ele eliminou todas as minhas ruguinhas, porque em duas semanas ele não vai fazer isso. Bom, então vamos lá, gente. Ele é um produtinho que ele custa uma média de 54 reais, né? O preço mais, assim, o que eu mais encontrei na internet, então eu sempre pego de um site confiável e tudo mais. Você encontra em vários outros sites, como Mercado Livre, Enjoei, esses sites assim, e você encontra ele por um preço mais barato. Mas é aquela coisa, né, gente? Vai que a pessoa usou. Então fica meio esquisito. Então eu peguei num site mais confiável, tá? Ele é um produtinho conta-gota, então olha que legal, você aperta e solta pra ele absorver o produto, tá vendo? E aí você aplica na pele. Dá pra ver que ele é um produto bem líquido, bem líquido mesmo. Então vamos lá, ó, peguei um pouquinho aqui, vamos aplicar então no nosso rosto, né, pra gente testar esse produtinho. Ó, então eu gosto de aplicar assim, diretamente no rosto, igual a blogueira, aquelas blogueiras de vídeo, sabe, que aperta assim, o negócio tá escorrendo. Bom, então apliquei, ó, ele é bem líquido mesmo, ele escorre bastante, e eu vou começar aplicando. Referente ao cheiro, gente, eu não curti muito o cheiro, não. Achei um cheiro meio esquisito. Deu até uma engasgada. Achei o cheiro um pouquinho esquisito. Ele é bem aquoso, ó, bem, parece uma água, gente. De verdade, parece que eu tô aplicando água no meu rosto. Ó, esse tipo de produto é legal pra você fazer uma massagem no rosto. Então pode ser tanto com a mão, tá, você vai massageando, e vai fazendo assim, e vai afinando o rosto. Então é um produto ótimo pra massagem facial, pelo menos eu gosto bastante, igual produtos em gel. Também gosto bastante pra fazer massagem no rosto. Ele é um produto muito legal pra fazer uma massagem. Então tanto com a mão, quanto com outros aparelhinhos. Tem vários aparelhinhos que você vai fazendo massagem assim, no rosto, bem legais também. Então é bem legal. Bom, a absorção dele. Gente, muito rápida. Sério, eu não sei se é porque ele é muito a base de água, e absorve muito rápido, sério. Ó, já absorveu na minha pele. Eu não sinto que eu tô com produto. É um produto que realmente ele absorveu bem, e que não ficou pegando, ó. Tá normal a minha pele, ó. Não tem nada grudando. Tá extremamente normal. Tá vendo? Tá normal. Não tá brilhando. Ó, tá um pouquinho aqui, ó. Mas é aquele brilho mais natural da pele. Não é um brilho de oleosidade. Não é um brilho que o produto em si trouxe pra mim, tá? Dá pra ver que eu tô com um produto no rosto. Alguma coisa no meu rosto eu estou. Mas não é aquela coisa oleosa, nada disso. É uma coisa bem naturalzinha mesmo. Bom, absorveu muito rápido e muito bem. Sério, a minha pele absorveu super. Eu não sei se é porque a minha pele é extremamente seca e super precisa de hidratação ou é porque o produto em si absorve muito bem mesmo. Mas absorveu muito bem. Bom, estava fazendo aqui as minhas pesquisas pra esse vídeo ficar bem completo, né? Até porque tem muita coisa que a gente não sabe o que é que a gente precisa pesquisar. Ele contém extrato de cártamo. Gente, já tomei comprimidos de óleo de cártamo e eles são ótimos para emagrecer. Ele contém vários, vários, vários benefícios como o anti-inflamatório, essas coisas. Eu estava pesquisando aqui o que ele faz na nossa pele. Até porque contém extrato de cártamo. Está escrito aqui, ó. O óleo de cártamo é extremamente hidratante, calmante para a pele. Recomendado para o tratamento até de acne. Então, olha que legal. Eu não sabia disso. Já tinha tomado óleo de cártamo, né? Em comprimido pra outros benefícios pro corpo. Até porque o óleo de cártamo ele é muito bom pro corpo inteiro, gente. Não só pra pele, tá? Então, assim, olha que legal. Ele tem um benefício aí muito, muito, muito bom mesmo pra nossa pele, né? E eu gosto bastante desses produtos calmantes. Principalmente agora que eu estou tendo várias bolinhas aqui, tá vendo, ó? Por conta que eu parei o anticoncepcional. Então, é bem legal quando é calmante, produtos pra acne, que daí evita esse... Essas bolinhas aqui. Bom, essa marca aqui eu estou gostando bastante. Tem um outro produto que eu também recebi na Glambox que eu gostei bastante dessa marca. Então, dá pra ver que essa marca aqui ela é bem boa mesmo pra produtos de pele. Eu ando gostando muito. A absorção maravilhosa. Minha pele tá hidratada. Eu tô sentindo que a minha pele tá bem hidratadinha, sabe? Por mais que ele não seja um creme, essas coisas todas, eu sinto que a minha pele tá bem bonita, assim, sabe? E eu gostei muito, muito mesmo. Vou usar mais vezes. Se eu ter outras atualizações sobre esse produto, eu vou postar no meu Instagram, nos stories. Então, se você não me segue, me segue lá pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Bom, meus amores, então é isso. Gostei muito do produto. Super recomendo. o preço vale muito. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com todo mundo. Compartilha com suas amigas que gostam de produtinho de pele e peça pra ela se inscrever no meu canal pra gente crescer cada dia mais nossa família, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!